Aí precisou ali de chamar o mestre, chamar a mestra, aí você pode cantar Oi, Imburana Vacherosa, do Anji Calvajucá, Toto na Jurema, Toto no Jurema Eu vou chamar senhores mestres para eles me ajudarem Toto na Jurema, Toto no Jurema, Oi, Imburana Vacherosa, do Anji Calvajucá Toto na Jurema, Toto no Jurema E olha a importância das cantigas Jurema é um pau encantador, é um pau de ciência que todos querem saber Mas se você quer Jurema, eu dou Jurema a você Mas se você quer Jurema, eu dou Jurema a você Jurema sagrada é simplicidade, Jurema sagrada é pé no chão É aqui que você resolve suas causas Infelizmente nem todas as pessoas têm essa oportunidade de ver uma oferenda Como você pode colocar nos pés de uma árvore elementos que estarão no seu campo auro Para lhe ajudar É importante nós termos a teoria Mas nós temos que saber como nós vamos aplicar esta teoria E aqui o nosso canal Jurema com Axé está aqui Para lhe ajudar Para compartilhar o conhecimento da nossa Jurema Para que você possa estar aplicando no seu dia a dia E isso faz toda a diferença E isso faz toda a diferença